São cerca de 14 mil pessoas à espera de uma cirurgia eletiva na macro região de Campo Grande e que parece não ter fim Os dados foram apresentados durante a audiência pública nesta terça-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O vereador Vitor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara da Capital foi um dos convidados Nós vamos discutir as filas de espera de consultas, exames, cirurgias eletivas para que a gente possa sair daqui com encaminhamento para que a gente possa ajudar o município de Campo Grande Quando eu falo Campo Grande, eu estou falando todo o Mato Grosso do Sul que Campo Grande na média e na alta complexidade é referência para grande parte do interior Então a gente precisa acabar com essas filas, reduzir o tempo de espera para que a gente possa atender melhor a nossa população Entre os dados apresentados na audiência pública está o de judicialização de cirurgias que são aqueles pacientes que pela urgência precisam recorrer à justiça Só de janeiro até outubro, mais de 13 milhões de reais foram pagos pelo governo municipal a unidades particulares com estas ações A audiência pública convocada pelo deputado Pedro Pedrocia Neto teve a participação de representantes do Ministério Público, Defensoria e também do secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul O objetivo é dar mais transparência à fila de espera por atendimentos Na nossa avaliação nós precisamos aditivar os contratos dos hospitais criar um novo regime especial de contratualização de maneira que a gente os remunere de acordo com produção, com eficiência, com regras de gestão com governança clínica, com utilização de recomendações preconizadas pelo melhor da medicina e da ciência e aí sim nós queremos uma saúde completa no Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul